Presidente do Comitê Orientador 25, Constance Pinto, Ramuto Cone Estrutura, Rassorumalo, Rousseff e Governo Tauru Matandruak e a Palácio e Governo, onde expressa a sirene preocupação com a situação atual. Constance Pinto, Rattetem, Comitê Orientador 25, composto-se a Organização Resistência, Liliu, Frente Clandestina, Ramuto Csanulo Resinen e a responsabilidade onde expressa a preocupação a tununê e belebuca a solução nebe viável, não aceitável, a banação no povo e dané. Quando a situação é meia hora lá, eu, né? E expressamos a minha anúnia, a situação atual, a necessidade do público, a necessidade do público, então, a solução é meia viável, aceitável a nação, o dané, para o povo e entre a língua e o cidadão. A mensagem do Comitê Orientador 25, que composto-se a Organizações Resistência, o Liliu e a Frente Clandestina, a Muto, o casal no Número Siném, a moça é a responsabilidade e a expressa a minha preocupação na situação atual. A nossa moça cidadão, a exerção do público. O presidente do Comitê Orientador, Mós, explica, que a eleição antecipada, a ser o último recurso, que a gente vai ter a solução para o impasse político, mas a gente vai ter a esperança, que a gente vai ter a oportunidade, para o líder político, o líder nacional será. A gente vai ter a solução para a situação política, né? Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, XMN. Ferdi Soares, XMN.